Fala tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal E pra quem não me conhece, eu sou o Wilson Oliveira Trabalho na Carlos Pintura Automotiva O site da oficina vai estar aqui embaixo na descrição Junto com o site vai ter links para grupos no WhatsApp, no Facebook, no Telegram E também o meu Instagram É só vocês clicar que vocês vão ser direcionados pra lá E tropa, aqui embaixo, dois links Um da WK Shopping, onde está rolando cupom de desconto em qualquer pistola da Devilbis No filtro de ar HAR680, também da Devilbis Nos Snapflow, que são aqueles copos transparentes E no macacão de pintura da Devilbis É só escolher um desses produtos e na hora de finalizar a compra Usar o cupom de desconto DVB E o outro link é da Sonoda Ar Comprimido Pra quem estiver precisando de uma secadora de ar É só clicar nesse link, escolher a secadora E na hora de finalizar a compra, usar o cupom TROPA10 Vitória, tintas automotivas e imobiliárias Trazendo qualidade para você E tropa, acho que hoje é um dos vídeos mais esperados aqui do canal Pra quem não me segue lá no Instagram, que vai aparecer aqui Lá eu mostro o meu dia a dia Então eu estou trabalhando ali, faço uns stories e já posto na hora E muita gente vê eu trabalhando com para-choque Fazendo recuperação de para-choque, tudo certinho E pede pra eu explicar, pra eu fazer um vídeo aqui pro canal Mostrando como que a gente faz essas recuperações Então hoje eu vou mostrar a máquina pra vocês Vou mostrar certinho como que a gente faz todas essas recuperações Eu vim num sábado pra poder gravar esse vídeo Porque é um vídeo mais detalhado Um pouquinho mais complicado de fazer Então pra não prejudicar o andamento da oficina Eu vim hoje, sábado, pra poder fazer a gravação desse vídeo Vou mostrar ali pra vocês o para-choque que eu vou fazer a recuperação Para-choque que eu escolhi, que provavelmente ia fora Olha a força de para-choque de peça que tem aqui Eu já fiz a minha escolha Vai ser o para-choque dianteiro aqui de um HB20 Onde ele está rachado bem aqui nessa parte de baixo aqui Então a gente vai fazer toda a recuperação Mas antes eu vou fazer um vídeo escolhendo um para-choque aqui Só pra fazer uma graça mesmo Música Música Acho que vai ser legal fazer a recuperação desse para-choque Rachado bem aqui Esse é o para-choque ideal Então partiu a recuperação Bom tropa, o para-choque está aqui A primeira coisa que a gente teria que fazer aqui Pra começar a trabalhar nele é lavar bem ele Porque ele está sujo Então pra facilitar a gente a trabalhar a gente teria que lavar Mas esse aqui como eu só vou mostrar a recuperação aqui mesmo do para-choque Que a gente só vai limpar essa parte aqui E vamos começar a trabalhar nele Fiz a limpeza tanto por dentro como por fora Vou pegar uma roquete com uma lixa 80 sem interferência E vou fazer a abertura aqui pra gente começar a fazer essa solda E aí Tchau, tchau. Bom, eu vou começar a fazer essa solda aqui usando esse ferrinho aqui, ferrinho bem simples, porém eu vou fazer pontos para fixar o para-choque aqui e depois a gente vem com a tirinha e fazer a solda. Bom, tropa, eu vou fazer isso aqui de fora a fora, tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora. Isso aqui é só para prender mesmo, fixar, para depois a gente conseguir fazer uma solda aqui. Música Tropa, sempre quando a gente está usando aqui qualquer tipo de solda acaba aquecendo o plástico. E muita gente faz o seguinte, inclusive eu, molha para poder esfriar e começar a trabalhar nele. Mas isso é errado, o certo é esfriar por si só, porque deixa o plástico mais firme. Só que como a gente trabalha aí numa correria o tempo todo, a gente não para dentro da oficina, a gente acaba fazendo dessa forma para agilizar o serviço. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai cortar uma tira de capa de roda, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só que tem o seguinte, hoje em dia tem já dessas tiras prontas para vender que são muito boas mesmo, são excelentes. Mas a gente tem bastante capa de roda aqui pela oficina, então a gente acaba reaproveitando. Porém tem que fazer a escolha da capa de roda certa, porque vou mostrar aqui para vocês. Quanto mais fino for, melhor é, porque a gente corta fino assim, a hora que estiver soldando, realmente vai soldar, vai penetrar aqui no plástico e vai ser feita a solda. Se a gente usar uma capa de roda, olha a diferença de uma para a outra, como essa é bem mais grossa. Se a gente usar uma capa de roda muito grossa e também fazer a tira muito grossa, a hora de soldar aqui na verdade ela não solda, ela só cola na peça. Por isso que qualquer movimento acaba quebrando a solda. Então capa de roda fininha e a gente vai começar a fazer a solda aqui. Tropa, e a máquina que a gente vai usar é essa daqui da Iyua, foi uma máquina que o Carlos comprou pelo Mercado Livre. E se vocês pesquisarem aqui, está escrito dessa forma, estação, solda e desoldar, retrabalho Iyua. Ela tem aí o mesmo funcionamento do termofusor. Vou ligar ela aqui, aqui eu consigo controlar a velocidade do ar e a temperatura. Eu sempre gosto de usar aqui a temperatura a 350 graus e a velocidade do ar aqui eu deixo na estação 6. Como a tirinha vocês viram ali, ela é bem fininha, então eu uso essa regulagem para fazer a solda. E o bom dela, Tropa, quando a gente desliga, ela continua ligada. Ela continua ligada até esfriar o ar, para aí sim depois ela desligar. Então partiu fazer a solda. E o bom dela, ela continua ligada. tropa vocês viram eu soldando aqui eu coloquei a tirinha de plástico no lugar e com a máquina eu coloquei bem na frente aqui da tirinha não precisou encostar no plástico não precisou encostar na tira o ar que solta vai derretendo esse plástico aqui eu vou firmando ele encaixando dessa forma aqui ó deixa eu mostrar para vocês ó e como ele vai amolecendo ele vai encaixando e soldando no lugar a solda tem que ficar bem entre o plástico que eu tô soldando com o plástico do para-choque agora a gente vai fazer da mesma forma porém do outro lado bom tropa a solda tá feita agora o que eu vou fazer é o seguinte com esse ferrinho aqui eu vou passar em cima da solda para ir dando uma alisada nela para na hora que a gente fazer o lixamento não sofrer muito então tropa fica dessa forma aqui ó agora que eu vou fazer o seguinte a gente vai gastar esse plástico bem normalmente a gente usa essa mini retificadeira né com a pedrinha para fazer o nivelamento aqui do plástico aqui para facilitar mas como eu sei que nem todo mundo tem acesso àquela ferramenta ali eu vou fazer de uma forma que eu sei que realmente a galera vai poder fazer é nas oficinas aí que é usar o marroquite sem interface com lixa 80 para nivelar esse plástico normalmente a gente faz assim ó vem com essa pedrinha sem sem forçar tá só superficial aqui mas como eu falei ali no vídeo eu vou fazer direto com a roquite sem interface e uma lixa 80 lembrando que para eu fazer o lixamento desse plástico aqui ele tem que estar bem frio porque qualquer coisinha que eu forçar aqui acaba rachando novamente é 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 e troca vocês viram eu passando bem uma lixa 80 na roquite ó sem interface muita gente não sabe o que que é uma interface ó aqui ela tá sem interface aqui é só o prato da roquite mesmo ele é um pouco mais rígido né A interface é essa esponjinha aqui, que é um redutor de impacto. Então se eu usasse a interface com a lixa 80 aqui para fazer o lixamento, eu não ia conseguir esse resultado, porque não ia agredir o plástico de uma maneira que me desse esse acabamento. Então eu uso ela sem interface. Quando são preparações mais grosseiras assim, normalmente sem interface, para fazer a abertura de uma porta que foi feita em funelaria, depois aplicar massa. E quando a gente usa interface, normalmente é refino. Lixei todo o para-choque aqui com a 320, apliquei controle de lixamento, coloco a interface para refinar essa lixa e chegar num acabamento que não prejudique na hora da pintura. Então acabamento grosseiro, sem interface, e acabamento mais fino com interface. Então tropa, agora a gente passou uma lixa 150 aqui no plástico, porque a lixa 80 ela agride demais. Então para ficar dessa forma aqui, a gente passou uma lixa 150. E eu vou falar para vocês que o acabamento que ficou aqui, nem precisa fazer a aplicação de massa. Aqui a gente, né, se fosse aplicar primer no para-choque realmente, se estivesse realmente fazendo um trabalho para entregar para o cliente, a gente ia fazer toda a preparação, tirar todos esses arranhões aqui, inclusive aqui do lado tem outro rachado aqui, ó. Ia fazer a recuperação também e não precisaria nem aplicar massa. Por quê? Porque esse era um corte fácil de fazer, era um corte limpo, reto. Então a gente acaba conseguindo dar bastante nivelamento no plástico aqui. Porém, às vezes a gente não consegue um acabamento dessa forma aqui. E daí eu uso a famosa lima de funileiro. Eu pego a lima, passo bem aonde... Aqui não vai precisar, mas vou dar um exemplo aqui. Eu passo bem aonde foi a solda ali, para dar mais nivelamento ainda, no caso, né. Depois que eu passei bem a lima ali e vi que deu um nivelamento, daí eu pego a roquete de novo sem interface, lixa 80. Faço o lixamento e depois vou refinando até a lixa 320. No caso aqui, então, eu passei 80, 150, passaria 220, depois 320 com interface. Mas é que não vai precisar, é só fazer a aplicação de primer e depois correr para o abraço. E aí, para quem quer saber se ela tem resistência, pode forçar aqui, que não vai quebrar. E se ainda tiver dúvida, pode... Dá uma olhadinha. Hoje eu quero fazer um agradecimento a uma pessoa. Se ela não estivesse aqui, seria muito difícil de gravar esse vídeo. Essa pessoa é a pessoa que edita os vídeos para mim. Se vocês não estiverem gostando, vocês têm que reclamar com ela, que é a minha esposa. Essa aqui, ó. Muito obrigado, tá, amor? Bom, tropa, esse foi mais um vídeo no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho, que vai ajudar demais o canal a crescer. E deixem aí nos comentários como que vocês fazem as recuperações de para-choque e o que vocês acharam dessa recuperação que eu fiz. É, tropa, mas não vai achando que... que essa solda não quebra, não. porque ela quebra assim, hein.